Desenvolver uma técnica que compensa essa parte do arco do violino. Então, a nota, em vez de morrer, começa a repetir a nota e a gente tem a sensação que a nota demora um pouco mais. Então, essa técnica chama-se de tremolo. Então, essa música Recuerdos e a Lhambra usa-se dessa técnica. Ah, detalhe, eu vou até fazer questão de, como a gente está falando em diversidade cultural, não se usava microfone na época. Então, eu vou tocar o violão sem microfone para a gente tentar se transportar para o século XIX para entender como é que as pessoas ouviam música naquela época. A gente ouvia música mais baixinho. Então, a gente tem que ter uma atitude em relação à música. Então, eu estou vendo que tem umas cadeiras vazias mais aqui. para vocês aí, se vocês quiserem chegar mais perto. Porque com certeza quem está mais profundo aí não vai ouvir tão bem o violão como quem está aqui na frente. Acho que ele não é um instrumento muito potente. que a gente tem que ter uma atitude em relação à música. e aí Amém. 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 Deu para ouvir direitinho aí de fundo? Muito bem. Então, vou aproveitar o que estamos na Espanha. Vou tocar mais um compositor espanhol. Chama-se Isaac Albentes. Esse compositor já é mais final do século XIX. Já pegou o começo do século XX. Um período que... Mesma coisa que no Brasil tem de modernismo, de incorporar elementos do folclore na música erudita. Isaac Albentes pegou alguns elementos do folclore espanhol, da música flamenca, da música do povo mesmo. E trouxe para a linguagem da música erudita. Então, essa música que eu vou tocar, ela foi composta para piano. E ela ficou famosa mais na versão para violão do que na versão para piano. Justamente porque o violão é bastante forte na cultura popular espanhola. Chama-se Astúlias. Astúlias também é uma cidade da Espanha. A Câmara. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado.